Eu preciso do Senhor, diga, 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 Deus é minha vida, minha corpívida, sou a sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, eu preciso mais, eu preciso do Senhor, diga, diga, eu preciso do Senhor, diga, diga, eu preciso do Senhor, abrem seus braços essa noite, declare, diga, eu preciso do Senhor. Deus é minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim, deixa eu te dizer, eu preciso, quantos precisam, diga assim, eu preciso do Senhor, será que você pode abrir os braços e ser, Deus é minha, suas vozes, diga, fica comigo, sou a tua casa, diga, tá saindo a nação aí, te mora, diga aí do que você precisa, abre os seus braços, declare, contura a tua voz e diga, eu preciso do Senhor, aqueles que desejam, aqueles que precisam, dê um forte abraço, vem nessa noite, dê um forte abraço, vem nessa noite, dê um forte abraço, vem